Casa de Lempi Tem gente que ora, tem joelhos no chão Sou casa de Lempi, raza de adoração Aqui tem gente que louva, adora na unção Sou casa de Lempi, casa de oração Aqui tem gente que ora, tem joelhos no chão Sou casa de Lempi, casa de adoração Aqui tem gente que louva, adora na unção Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-nos de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-nos de novo Toda fraqueza, aonde esteja Desapareça, desapareça Toda fraqueza, aonde esteja Desapareça, desapareça Toda fraqueza, aonde esteja Desapareça, desapareça É na visão, na audição, no coração É poderoso o efeito Dessa injeção Receba cura, receba cura Receba cura, receba agora Receba cura Receba cura Jeová, receba cura, receba cura Jeová, receba cura Deus proverá Jeová, chamar O Senhor aqui está Jeová chamou Ele é a nossa paz Jeová bom Ele é o Senhor Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová Pode chorar A mão de Deus A mão de Deus Vai, profetas Vai, profetas Vai, profetas E anunciem a verdade E esse é o tempo dos verdadeiros profetas de Deus se levantarem Coragem, profetas Coragem, profetas Renunciem seu eu Coragem, profetas Obedeçam o seu Deus A ordem foi dada A ordem foi dada Comecem a marchar Toquem as trombetas que a muralha cairá A ordem foi dada Comecem a gritar Louve, 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 louve sem parar A ordem foi dada Vou tocar o céu Com a ordem foi dada Vem pro meio da glória Vem pro meio da glória Vem pro meio da glória Entrem no arraial, não fiquem de fora E vem pro meio da glória Entrem no arraial, não fiquem de fora